Definidos os prazos para pagamento de IPTU e taxa de fiscalização de localização e funcionamento em Manhoaçu. Em recente decreto nº 153, a Prefeitura de Manhoaçu estipulou os prazos para pagamento da TFLF, Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento, e também do IPTU e do ITU. IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, e o ITU, que é o Imposto Territorial Urbano. A TFLF, a Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento, poderá ser paga da seguinte forma. 28 de fevereiro, para quem optar pela primeira parcela ou pagar integralmente. Nesse caso, o contribuinte terá desconto de 10%. Para aqueles que optarem pelo parcelamento, a TFLF poderá ser dividida em até três parcelas. 28 de fevereiro a primeira, 31 de março a segunda e 28 de abril a terceira parcela. O valor de cada parcela não pode ser inferior a R$ 100. Já o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, e o ITU, Imposto Territorial Urbano, também tem os prazos e condições estabelecidas neste mesmo decreto. E ficou da seguinte forma. 31 de maio é para quem optar pelo pagamento da parcela única. Nesse caso, o contribuinte terá 20% de desconto. Caso ele faça a opção pelo parcelamento, ele poderá dividir em até seis vezes. Nesse caso, perderá os 20% de desconto. Mas o parcelamento poderá ser feito com as seguintes datas pré-estabelecidas. 30 de junho a primeira parcela, 31 de julho a segunda parcela, terceira parcela 31 de agosto, quarta parcela 29 de setembro, quinta, 31 de outubro e a sexta e última parcela 30 de novembro de 2023. O valor de cada parcela não pode ser inferior a R$ 80. E lembrando que o pagamento de qualquer parcela não poderá ser efetuado sem que as anteriores tenham sido quitadas. Portanto, caso o contribuinte tenha alguma pendência, é importante que ele entre em contato com a administração municipal e regularize a sua situação.